Doutor Pedro e Cristiane Rojas, eles estão casados há quase 10 anos, quase porque eles vão fazer 10 anos de casados no dia 12 de dezembro próximo. E o doutor Pedro já disse que comprou um anel brilhante, maravilhoso para a Cris, né Cris? Já comprou, amor? Estou sabendo. Já, já, está comprado, sim. Já está lá, agora, depois, né? Depois dessa aqui, dessa intimada minha. Esse casal é muito bacana e olha, eu gostaria de conversar com eles, por que eu trouxe eles até o programa? Porque muita gente, principalmente pelo Facebook, pergunta assim, nossa Luciana, você está diferente, a sua silhueta, tá, tá, tá. Então o que eu fiz? Eu vou trazer o doutor Pedro, que foi o responsável em dar uma remodelada na apresentadora Luciana Meira. E claro, que até eu chegar ao doutor Pedro, eu conheci outras pessoas que me indicaram, principalmente a doutora Cláudia Sense. E olha, acabei conhecendo um casal assim maravilhoso, um casal assim muito carinhoso, né? Eu acho que toda pessoa, toda mulher ou homem que vá passar por uma cirurgia, qualquer que seja a cirurgia, acho que fica com aquele medo, né? E eu fui muito bem cuidada por esse casal. Doutor Pedro Rojas, ele é boliviano. Tem quantos anos mesmo, doutor Pedro? 44 anos. Mas é um jovem, né? Um jovem médico e está há quantos anos morando aqui no Brasil? Aproximadamente 15 anos. 15 anos. E nesses 15 anos aí, acabou conhecendo a maravilhosa Cris, que trabalha com o marido, né? Não dá problema trabalhar com o marido? Não, a gente se dá bem. Eu ajudo muito ele, né? Quase 10 anos. Sou instrumentadora há 9 anos. Dele? É. Então você já... Depois de um ano de casado é que eu comecei a me interessar pela instrumentação cirúrgica, comecei a assistir e hoje estou instrumentando. Mas eu queria saber assim, como que vocês se conheceram? Porque tem uma história, né? Por trás desse conhecimento dos dois. Como que foi, Cris? A gente se conheceu através da minha mãe, que tem um amigo que trabalha no Hospital São Paulo e os dois são amigos. E ele que apresentou o Pedro para mim. Para você que está em casa, com certeza está falando assim, mas ele é da Bolívia, né? Exatamente. Mas é formado por onde, Dr. Pedro? Eu fiz cirurgia plástica na Escola Paulista de Medicina. Eu acho que é considerado hoje em dia uma das melhores universidades da América Latina, né? Então eu me sinto orgulhoso por ter me formado naquela faculdade e ter feito cirurgia plástica. E a todos os meus professores. Tenho mais nada do que agradecer. E ao povo brasileiro também por ter me acolhido e hoje em dia tenho bastante sucesso na cirurgia plástica. A nível, vamos dizer, o Brasil é um dos primeiros países, o segundo lugar que é cirurgia plástica. Mas eu me sinto feliz por esse acolhimento, vamos dizer assim. Como que foi esse acolhimento? Por que o senhor, senhor não, né? Por que você escolheu o Brasil? Por que veio para o Brasil? Porque, justamente porque a cirurgia plástica é bastante evoluída aqui no Brasil. Também temos os Estados Unidos, a minha primeira intenção era virar para os Estados Unidos. E a segunda opção era o Brasil. Eu tenho familiares morando aqui no Brasil, justamente um pouco por ajuda, orientação dos próprios familiares. Eu me inclinei para vir a morar no Brasil. Não morar, a ser especialização. E durante o tempo da especialização eu acabei conhecendo a minha, hoje em dia que é minha esposa Cristiane, né? E também tenho nada mais que agradecer. Porque juntos a gente não conseguiria nada, diríamos. A gente, quando juntos, a gente tem a nossa melhor. Conseguimos mais coisas e acho que é importante eu caçar. Em esse momento da minha vida, essa união é muito importante. Cris, você já pensava em ser instrumentador antes de conhecer? Não, eu não pensava. Eu trabalhava com vendas, eu trabalhava com shopping, eu trabalhava numa empresa há quase seis anos. E quando eu conheci ele, ele falou assim, você vai trabalhar comigo. Eu falei assim, ah, eu nunca trabalhei na área da saúde. Comecei a assistir a cirurgia. Depois da quarta cirurgia eu fiz a inscrição. A nossa anestesista, que está com ele há quase dez anos, a doutora Cláudia Fuma. Ela falou, Cris, procura o curso que é muito interessante. Você pode trabalhar com o Pedro e ajudar. Foi isso que aconteceu. Fiz o curso. E está até hoje, né? Hoje em dia, na opinião de vocês, a procura é grande, a gente sabe que é enorme pela cirurgia plástica. Ainda mais agora que está chegando o verão. Qual que é o tempo ideal, doutor Pedro? É no inverno para fazer por causa do uso de cinta, de dor? Como que funciona? Desde o ponto de vista do conforto do paciente, achamos que o momento ideal para uma cirurgia plástica e qualquer outra cirurgia é realmente o inverno. Por exemplo, o frio é uma coisa bastante boa. É que o paciente não sente muito calor no sul. Aquela coisa que é muito importante. Então, o paciente se sente mais confortável. Então, todo mundo prefere. As pessoas já pedem fazer em inverno. Porque todo mundo fala que é inverno. A gente não pode ir contra a vontade na plástica. E claro que sempre o paciente procura em inverno. E o paciente pode procurar inteiro uma plástica. Então, mais de preferência é procurar durante a época de inverno. Hoje, há o maior número de mulheres ou de homens que procuram ainda a cirurgia plástica? Continuam sendo as mulheres. As mulheres são as mais vaidosas do mundo inteiro. O que é o primeiro que ganha de longe? O que é a lipo? Se você não sabe o que é a abdominoplastia, vou perguntar não para eu explicar. Mas o que é, em simples palavras, o que é a abdominoplastia? A abdominoplastia é uma cirurgia plástica que nos permite retirar os excessos de pele. E muitas vezes a gordura abaixo do umbigo. Então, isso vai permitir que a pessoa não se sinta mais incomodada com aquele excesso de pele abaixo do umbigo. Hoje, a média de idade, o que é? Por exemplo, para se fazer uma cirurgia plástica, tem alguma observação se a menina ou o rapaz tem menos de 18 anos? Sim, sim. Normalmente, não indicamos cirurgia plástica abaixo dos 18 anos. Na sociedade, não indicamos por vários motivos. Mas tem menina que procura? Se realmente procura, sim. É muito. A partir dos 16 anos, já as meninas começam a procurar alguma vaidade, como nariz, aumento de seio, ou uma lipoaspiração. Mas que realmente, nós não indicamos também com essa idade. Logicamente, não temos nenhuma indicação. E a lipoaspiração, essa também é bem procurada. Essa não precisa ser no inverno, doutor Pedro? É, eu acho que não precisa ser necessariamente no inverno, mas é a mais procurada, vamos dizer assim. Também uma das cirurgias que mais insatisfação, às vezes, das pessoas e muito grande é a reclamação dos pacientes. Então, a lipoaspiração, você acha que é a solução dos problemas, muitas vezes. Existem algumas pessoas que não têm um pouco, digamos, da realidade do excesso de gordura. Um paciente, antes de se someter a alguma lipoaspiração, tem que emagrecer, tentar ajudar, orientar previamente. E visitar um profissional, um endocrinologista, para poder ver a probabilidade de emagrecer. E, posteriormente, se teria indicação ou não da lipoaspiração. Mas, hoje em dia, após a lipoaspiração, após a cirurgia plástica dos seios, como a prótese de silicone, a lipoaspiração é uma das causas mais procuradas pelas pacientes jovens e pacientes de 40, 50 anos também. Então, todo mundo quer fazer plástica hoje em dia. Então, quer dizer que ainda a prótese de silicone, a mulherada, quer ficar turbinada primeiro? Sem dúvida. Depois é a lipo? Sem dúvida. E, por último, é a abdominoplástica? Exatamente. Acertei agora, meu amigo. E, olha, por que você escolheu essa profissão? Por que você quis ser médico cirurgião plástica? E por que dá mais dinheiro? Não, não, não. Por que, então? A cirurgia plástica, eu acredito que é uma vaidade. E a gente nasce com vaidade. A pessoa pode gostar, vamos supor, de uma beleza. Apreciar o mundo, apreciar as coisas. E uma parte dessa apreciação minha, por exemplo, é apreciar a mulher. Eu acredito que o ser humano mais bonito que o ser humano é a mulher. Acho que você acaba sendo um artista mesmo, né? Não é um artista? Porque acaba redesenhando o corpo, né? Sem dúvida. Eu acho que isso que também me levou a me inclinar um pouco mais a cirurgia plástica estética, que é uma cirurgia plástica deconstrutiva. E você, sendo cirurgião plástico, quando você olha para uma mulher, você já pensa assim, essa mulher dava para fazer isso, dava para ajeitar aqui, colocar aqui, tirar aqui, faz assim? Normalmente, quem tem um juízo estético, eu tenho muito juízo estético, eu gosto de ver as mulheres perfeitas. Infelizmente, essa é a minha vaidade, eu não posso mentir. Eu gosto de ver uma mulher bonita. Eu quero uma mulher com olhos bonitos, com nariz perfeita, sonriso perfeito, orelhas bem implantadas, o pescoço não pode ser largo, não pode ser curto, os dedos não podem ser curto, não pode ser largo. Nossa, gente, olha só o que o médico olha, se o pescoço é largo, é curto. Exatamente, é uma obsessão grande minha e nós classificamos as pessoas, as mulheres, nós homens temos proporção de braços em relação ao corpo, proporção das costas em relação às pernas, proporção dos pés, então essa relação me faz, me deixa um pouco preocupado. Eu gosto de uma mulher perfeita, eu vou deixar essa mulher perfeita, eu quero ver assim, mas pede um dia a ver essa mulher bonita. Logicamente, que na hora da realidade, no momento do exame médico, eu não falo para essa pessoa isso, senão que ela tem que se manifestar o que ela sente. E de acordo com o que ela vai me comentando, de acordo com o que ela vai se manifestando, eu vou dando um palpite, um toque. Pode ser assim, vamos melhorar. Nunca prometo coisas além do que a natureza ou a parte do profissional pode melhorar. Então, tem que ter um limite, tudo tem um limite na vida da gente. Em prazer de dia plástica também tem limites. Esse casal, para mim, eu tenho um carinho muito especial por eles, não só porque eles cuidaram de mim, porque esse carinho eu sei que eles têm por outras pacientes, pelas outras pacientes ou outros pacientes, né? Então, eu gostaria de agradecer por essa entrevista, conhecer um pouquinho mais de vocês. Eles têm dois filhos, moram atualmente em São Paulo, mas vocês ficam mais, vocês estão morando aqui também em Sorocaba, né, Cris? Aqui e lá. Aqui e lá, vocês ficam na correria. Duas vezes por semana lá, duas, três vezes por semana aqui. E eu gostaria, então, de presenteá-los, né? Agradecer a vocês por ter parado. Eles, olha, eles marcaram um tempinho lá na agenda pra gente poder conversar. Há muito tempo já que eu queria conversar com esse casal. E eu gostaria, então, de dar dois presentes hoje. Gostaria de dar um presente primeiro pra Cris. A Miriam Modas, nossa parceira do programa, mandou esse presente com muito carinho pra você. E o pessoal da Alfa Polo, que também, olha, é parceiro bacana aqui do Gente que Acontece. Tá aqui, ó, um presente do programa Gente que Acontece, da Luciana e da equipe, com meu carinho e meu respeito a vocês. Muito obrigada. Obrigada, viu? Muito obrigada. Ah, infelizmente, eu tenho que terminar o Gente que Acontece de hoje. Mas antes, eu mando aquele beijo bem especial pros meus amigos do Facebook. Essa semana, o beijo é pra Tatiana e Cristina, pra Daniela Mesadre, pro Cimei Fernando Lamarca, que também acompanha aqui todo sábado o Gente que Acontece, e pro Carlos Eduardo Bernardino. Gente, obrigada pelo carinho e obrigada pela audiência. E eu te encontro no próximo sábado. Agora você fica com os bastidores. Um beijo e até lá.